Obrigada. 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 Pauta da Sessão Extraordinária nº 627. Primeira Sessão Extraordinária a realizar-se no dia 29 de janeiro de 2014. Ordem do dia. Sob as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão. Então, autorizo a chamada dos senhores vereadores. Brás de Lima. Bruno Milho de Moraes. Edilson Francisco da Silva. José Carlos de Souza. José Lóia Ínigo. José Manzano Martins Cílio. Leida Aparecida Mantuanda Silva. Presente. Paulo Celso Paz. Wilson Candimelo. Presente. Vamos direto à ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que, de acordo com a convocação, a matéria constante para o presente sessão extraordinária é Projeto de Lei nº 1, barra 2014, Autoria Executiva Municipal. Assunto. Altera a escala de padrão de vencimento constante da Lei Municipal nº 1.510, barra 2013. A escala do vencimento de classe docente. Suporte pedagógico e auxiliares da educação e da outras providências. Para leitura, discussão e votação. Projeto de Lei nº 2, barra 2014. Assunto. Dispõe sobre a reposição salarial dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul. E da outras providências para leitura, discussão e votação. Projeto de Lei nº 3, barra 2014. Assunto. Dispõe sobre a discussão do Programa Emergencial do Auxílio-Desemprego do Plano Plurianual 2014-2017. Alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 e abertura de crédito especial no orçamento de 2014. e da outras providências para leitura, discussão e votação. Autorizo, Sr. Secretário da Mesa, proceder à leitura da convocação que dispõe sobre o projeto de lei nº 1, barra 2014, 2, barra 2014 e 3, 2014. Autorizo, Sr. Não. Vai. Você vai. Obrigado. 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 Ribeirão do Sul, 21 de janeiro de 2014, ofício 12 barra 2014, objeto encaminho a projeto de lei, referência, reposição salarial e convocação de exceção extraordinária. Excelentíssima Senhora Presidente, Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência os inclusos do projeto de lei que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores da Prefeitura Municipal e dos servidores da Câmara Municipal, da escala padrão de vencimentos constante na Lei Municipal nº 1510 barra 2013, e a escala de vencimentos da classe docente, suporte pedagógico e auxiliar de educação, Plano de Carreira e Valorização do Magistério Público Municipal e convocação de exceção extraordinária da Câmara Municipal, justifica-se o presente projeto tendo em vista o aumento do salário mínimo nacional, bem como o fato de o piso salarial da Prefeitura Municipal, sem o referido reajuste, ficaria abaixo do salário mínimo. Ainda o fato de o salário dos servidores estar sofrendo de apreciação à vista da inflação no decorrer do exercício 2013. Assim, para que possamos recuperar parte das perdas salariais de nossos servidores, estamos propondo o referido projeto, contando com a valiosa atenção de Vossa Excelência e dos demais geradores da apreciação e aprovação do referido projeto. Sem mais, por um momento, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 1, barra 2013, de 21 de janeiro de 2014. Altera a escala padrão de vencimentos constante na Lei Municipal nº 1510, barra 2013, e a escala de vencimentos da classe docente, suporte pedagógico e auxiliares da educação e das outras providências. Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal de Ribeiro do Sul, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sansona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O salário dos servidores públicos municipais fica reajustado em 7%. Artigo 2º. A escala padrão de vencimentos constante na Lei Municipal nº 1510, barra 2013, passa a constar conforme anexo 1, parte integrante desta lei e da escala de vencimentos da classe docente, suporte pedagógico e auxiliares da educação, plano de carreira e valorização do Magistério Público Municipal, passa a constar conforme anexo 2, parte integral desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Prefeitura Municipal de Ribeiro do Sul, 21 de janeiro de 2014, Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal. O projeto de lei nº 1, barra 2014, está em discussão e votação em primeiro turno. Quem quiser pode fazer o uso da palavra. Senhora Presidente, eu só vou fazer uma observação aqui. Na folha de ourinho esses dias saiu a tabela de salário da Prefeitura de Salto Grande, da Prefeitura de Ribeirão do Sul, e provavelmente deve estar saindo de outras também. A minha sugestão aqui, que vou fazer por indicação, na próxima sessão, é que se elimine essa referência 3. Aqui nós já começamos da 3, provavelmente a 1 e a 2 já foram eliminadas em épocas passadas. E eu vou sugerir que essa 3 também seja eliminada, passando a 3 para a 4. Só isso. Obrigado. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Os favoráveis permanem sentados e os contrários se levantem. O projeto de lei nº 1, de 2014, está aprovado em votação de primeiro turno. Autorizo o senhor secretário da mesa proceder à leitura do projeto de lei nº 2, barra, 2014. Projeto de lei nº 2, barra, 2014, dispõe sobre a reposição e aumentos salariais dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul e da outras providências. Eliana Maria Rorato Manso, Prefeito Municipal de Ribeirão do Sul, São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O salário dos servidores públicos da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul fica reajustado em 7%. Artigo 2º. A escala padrão de vencimentos constante na lei complementar nº 1.198, barra, 2007, anexo 3, que dispõe sobre a alteração do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul e sobre a política de remuneração e da outras providências, passa a constar conforme anexo 1, parte integrante desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigentes suplantadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro do corrente ano. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 21 de janeiro de 2014, Lei da Aparecida Mantua da Silva, Presidenta da Mesa da Câmara, Brás de Lima, Vice-Presidente da Mesa da Câmara, Edilson Francisco da Silva, Primeiro-Secretário, Wilson Cândido de Mesa, Segundo-Secretário. O projeto de lei nº 2, barra 2014, está em discussão e votação de primeiro turno. Quem quiser pode fazer o uso da palavra. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o projeto está em votação. Os favorários permanecem sentados e os contrários se levantem. O projeto nº 2, 2014, está aprovado em votação de primeiro turno. Autorizo, Sr. Secretário da Mesa, proceder à leitura do ofício nº 15 e o projeto de lei nº 03, barra 2014. Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 21 de janeiro de 2014. O ofício nº 15, barra 2014, referência, projeto de lei. Sra. Presidenta, nobres vereadores, com meus respeitosos cumprimentos, sigo ainda o presidente para dirigir, minha vossa excelência, com o objetivo de encaminhar a esta Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do programa emergencial de auxílio-desemprego e suas ações de governo, no plano plurianual, na LDO de 2014 e lei orçamentária de 2014. Tal programa foi criado pela lei municipal nº 1555, barra 2013, de 18 de novembro de 2013, e naquela ocasião, os projetos de lei do PPA, 2014, 2017, LDO de 2014 e orçamento de 2014, encontrava-se em tramitação nesta Igreja Casa de Leis, não havendo, naquela época, possibilidade de incluir tais valores no referido projeto de lei. Sendo assim, na época da criação do programa, foram inclusos somente os valores pertinentes a 2013. Solicito o regime de urgência especial, nós temos o artigo 191, do Regimento Interno da Câmara Municipal, exceção extraordinária, afim que este projeto seja aprovado. Aproveitando a oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal. Projeto de lei nº 3, barra, nº 3, de 21 de janeiro de 2014. Dispõe sobre o auxílio e inclusão no programa emergencial do auxílio de desemprego no plano plurianual de 2014-2017, alterações da lei de diretriz orçamentária de 2014, e abertura de crédito especial no orçamento de 2014 e da outras providências. Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal de Verão do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual, 2014-2017, na lei de diretriz orçamentária de 2014, e na lei orçamentária anual de 2014, o programa denominado Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual, 2014-2017, na lei de diretriz orçamentária de 2014, e na lei orçamentária anual de 2014, a ação do governo denominada Frente de Trabalho, no valor total de R$ 105 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o plano plurianual, 2014-2017, a lei de diretriz orçamentária de 2014, e lei de orçamento anual de 2014, para Parágrafo 1º. Abrir o crédito especial conforme segue a categoria do programa e a natureza de despesa é o valor abaixo. Categoria de programação, natureza de despesa, descrição, outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 105 mil. Parágrafo 2º. Anular parte do valor da dotação orçamentária conforme segue a categoria do programa, a natureza de despesa é o valor subsequente para cobrir o crédito especial que trata o parágrafo 1º. Principal da dívida contratual resgatada, R$ 105 mil. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul, 21 de janeiro de 2014. Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal. Projeto de lei nº 3, barra 2014, está em discussão e votação de primeiro turno. Quem quiser pode fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os favorários permanecem sentados, contrários se levantem. O projeto nº 3, barra 2014, está aprovado em votação de primeiro turno. Votação em segundo turno. O projeto de lei nº 01, barra 2014, está em discussão e votação. Senhora Presidente, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Senhora Presidente, antes de fazer a votação de segundo turno, foi por um lapso aqui, não lembra a convocação? Vou passar a lei e a convocação. Essa convocação aqui está, Ribeirão do Sul, assinada pela Eliana Maria Rorato Manso. Convocação é a excelentíssima senhora Eliana Maria Rorato Manso, Prefeita Municipal de Ribeirão do Sul, no uso de suas atribuições. Eleção conferida por lei, em especial ao artigo 13, parágrafo 3º, inciso 1 da lei orgânica do município e artigo 180 do regimento interno da Câmara Municipal. Convoca a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as matérias constantes na pauta a seguir. Projeto de lei 2, barra 2014, que trata de reposição salarial dos servidores públicos da Câmara Municipal. Projeto de lei número 1, barra 2014, que trata de reposição salarial dos servidores públicos da Prefeitura Municipal. Projeto de lei número 3, barra 2014, que trata da adequação das peças de planejamento, no que tange ao Programa Emergencial de Auxílio e Desemprego. Votação em segundo turno. Projeto de lei número 01, barra 2014, está em discussão e votação em segundo turno. Quem quiser pode fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. O projeto de lei número 01, barra 2014, está aprovado em votação de segundo turno. Projeto de lei número 02, barra 2014, está em discussão e votação de segundo turno. Quem quiser pode fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. O projeto número 03, barra 2014, está aprovado em votação de segundo turno. O projeto de lei número 03, barra 2014, está em discussão e votação de segundo turno. Quem quiser pode fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. O projeto número 03, barra 2014, está aprovado em votação de segundo turno. Agradeço aos senhores vereadores pelo comparecimento, aos internautas e às pessoas presentes na galeria. Está encerrado o presente de sessão extraordinária. Boa tarde a todos. O senhor João André tem um convite a fazer...